O que é isso? É uma coisa forte. O que é isso? Para manter essa pessoa, eu vou mais fortes. Me dá! É aqui! Não posso usar esse negócio, hein? Não posso fazer isso! É um milhão mais rápido. Hawkeye Bedelia, essa personagem que teve um banner que foi bem ignorado pra maior parte dos personagens eu não tive nenhum momento pra poder testar ela no passado, porque não deu pra conseguir ela em Hi-Ho e dificilmente não trava alguém pra poder testar então essa análise vai ficar pro futuro, pra quem conseguir ela no futuro em outros banners bom, essa personagem, na verdade, eu não gostei muito, né, eu preferi a Lenny que veio junto com ela, a gente pode perceber que ela por ser um personagem de arco não é tão ruim assim, defensivamente ela é boa, né, ela tem quase mil de defesa e magia de defesa, geralmente personagens de arco tem defesa e magia de defesa muito baixos e o ataque físico e mágico dela são um pouquinho acima da média pra época que ela foi lançada bom, mas como a gente pode saber, ela é um personagem de meio de segunda geração, meio pro fim, mas não um fim ainda então é por isso que ela não tem status tão altos quanto os personagens lançados recentemente que são baseados no futuro bom, esses são os status dela, a gente pode agora falar sobre os multiplicadores e os multiplicadores dela não são tão altos assim, mas são em média com a época que ela foi lançada que seriam 10.5 vezes pouco antes de 11 vezes que é o que a gente tem recentemente mas o problema dela maior é os passivos que ela tem pra poder aumentar o ataque e o dano causado por isso primeira coisa que a gente vê também aqui com os ataques dela é que os dois primeiros são físicos, o terceiro é mágico e aí a gente tem o mágico de novo só no quinto, então se você chegar a 6 ataques com essa personagem, apenas 2 vão ser mágicos e os únicos que tem dano elemental de fogo são os mágicos então ela precisa mesmo de um arco de fogo pra poder funcionar bem e ela tem uma purificação um aumento de purificação não tão alto assim você vê aqui que são 14 hits e o aumento não é tão alto tá na imagem aí bom ela não é um personagem que é focado em dano de purificação é apenas 8 vezes a purificação dela e ela não enche tanto a 5 principalmente considerando a Lene foi lançada junto com ela é muito melhor nesse departamento bom, todas as informações aqui dela são bem padrões nada se destaca e agora a gente vai dar uma olhada nas passivas dela pra ver o que se destaca aqui bom, primeiro de conversa a gente tem esse painel aqui ela é um personagem de F-Activate que é da segunda geração e a orb dela aumenta 30% de ataque e magia e 20% de dano de fogo uma personagem que depende muito em causar dano de fogo então aí a gente tem aqui também a primeira habilidade chamada Mega Expertise que aumenta até 40% de ataque e magia é necessário porque ela tem troca de ataque mágico pra ataque físico e aí a gente tem também a Night Blaze que aumenta o dano causado por fogo e aumenta grandemente a chance de crítico bom, aí é onde ela começa a se destacar ela tem maior chance de crítico comparado a vários outros personagens é a mais 20% você usando ela com Easy Goin ela vai passar dos 40% no total do que tem 5% base no Easy Goin chega até 15% são 20% mais 40% mais 20% a gente chega a 40% no máximo de chance dela ela vai estar fazendo aí 1 a cada 3 hits mais do que 1 a cada 3 hits vão ser de ataque crítico beleza? e bom, aí a gente tem o Weak Pointer que aumenta o dano causado por Critical Hit na verdade isso aí é o aumento no dano crítico de 10% pra todo mundo eu não gosto tanto disso aqui eu prefiro um aumento no ataque porque aumento no ataque vai afetar tudo e aumentar o dano crítico apenas você utilizando um time que seja baseado totalmente em crítico então não é tão bom quanto parece e aí a gente tem por último Pinpoint Snipe que é uma Limited Skill de 4 turnos que vai fazer um aumento de 25% no dano total que ela cause independente do que ela estiver usando não é um aumento tão grande assim mas por ser um turno e por 4 de cooldown é útil pra quando você tentar fazer algum nuke com a sua Action Skill e aí você usa o Action Skill e o Purificação no mesmo turno e aí tenta tirar o máximo proveito do seu personagem mas é somente no quarto turno então ela é um personagem que dá apenas o Weapon Assist e ela tem o Dark Fire Dance Dark Fire Dance que significa que ela aumenta dano de fogo e de Dark com a parte Skill dela não recomendo porque quando aumenta 2 é apenas a metade agora falando sobre a prioridade das Orbs dela a melhor é a roxa porque é o que eu mais aumento o ataque dela depois a gente vem com a Branca e a Azul na verdade elas são todas necessárias porque são boas todas em si mas aumentar o ataque ainda é um pouco mais importante beleza? então a gente tem lá o dano potencial dela em 110% e mais 25 vindo da Limited Skill dela e significa aí até 135% de dano usando tudo que você tiver com ela e ela maximizada e aí com o Holders eu sei que ela é uma causadora de dano de fogo ela também aumenta o dano crítico no grupo e uma alta chance de crítico pra ela mesma isso é o kit dela beleza? eu não acho essa personagem tão boa assim justamente porque ela usa arcos e todo o kit dela não tem nada que realmente se destaca a não ser uma alta chance de crítico beleza galera? bom, espero que isso possa ter ajudado vocês esse vídeo infelizmente chegou muito tarde mas no futuro quem sabe? muito obrigado por assistir até o final por favor se inscrevam se ainda não tiver inscritos e a gente se vê no próximo falou, muito obrigado e aí Amém.